Emoção, magia e prazer, Sérgio Moreno tomou você. Emoção, magia e prazer, Sérgio Moreno tomou você. Dando sequência ao programa Sérgio Moreno, aqui a música não para. Uma atração melhor do que a outra. E agora, para mostrar o seu talento, as suas canções lindas, eu quero uma salva de palmas para o cantor Felipe Liu. Meu coração balançou, por essa menina. Eu fiquei fascinado, doente de amor. Ela é um feitiço, sedução é real. Se tornou o meu vício, ela é amor, é fatal. Eu fiquei apaixonado, por essa mulher. As suas loucuras de amor, tudo que ela quiser. Sai a sua procura, ouvi ela se quer. Ligo no celular, pra saber se me quer. Eu fiquei dominado, quando eu te olhei, você me olhou. Amor, a primeira pista, meu coração disparou. Amor, a primeira pista, meu coração disparou. Quando eu te olhei, você me olhou. Amor, a primeira pista, meu coração disparou. Eu fiquei apaixonado, por essa mulher. As suas loucuras de amor, tudo que ela quiser. Sai a sua procura, ouvi ela se quer. Ligo no celular, pra saber se me quer. Eu fiquei dominado, por essa mulher. Por essa mulher. Por essa mulher. Por essa mulher. De repente um olhar, me deixa parado. De repente um olhar, me tira de cena. Estreveci. Eu fico do seu lado. Já faz tanto tempo. Já faz tanto tempo que a gente nem se via. Estamos frente a frente e quem queria, a gente um dia. Estreveci. Mais um olhar. Mais um olhar. Fiquei parado. Estrevecido. O que fazer. O que fazer. Eu com o seu lado. Você sorrido. Tudo aconteceu, já faz tanto tempo Você e eu, não voltaremos no presente Mas foi um sonho, eu acordei desesperado Estou sozinho, mas eu voltei de novo no passado Já faz tanto tempo que a gente nem se via Estamos frente à frente, quem diria a gente um dia Mais um olhar, fiquei parado, estremecido O que fazer, eu no seu lado, vou ser sorrindo Mais um olhar, fiquei parado, estremecido O que fazer, eu no seu lado, vou ser sorrindo O que fazer, eu no seu lado, vou ser sorrindo Eu estava lá no Paraná, mas não deu certo não Estava proibido a pesca É, então, mas dá certo, né? Mais um prazer muito grande Estar aqui, ao vivo e a cores Essa plateia linda, maravilhosa Aqui, as meninas, Simone, sempre junto Gente, é um prazer muito grande Uma satisfação imensa, esse programa maravilhoso As redes sociais E a Rádio Triana Rádio Triana e TV Triana Levando emoção, levando a entretenimento Alegria Beleza A nossa vida precisa ter muito mais, né? Momentos de alegria através da música, não é verdade? Com certeza Agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo respeito Pelo amor em Jesus, em Deus, nosso Pai Agradecer a Larissa Pietra, minha filha querida e amada A Nadir, minha querida amiga Que está conosco hoje Veio pela primeira vez É um prazer muito grande Estar aqui com vocês De coração É sempre bom o artista, né? Ir nos eventos E levar a família, levar os amigos Porque aí, as palmas são muito mais calorosas, né? Junta as palmas aí da galera presente e da família Fica É verdade Nota mil Estou gravando um novo Estou gravando um EP agora O meu produtor é o mesmo Gilberto Gilmar Do Bruno Marrom Do Rick Ren Daniel Ionubes Estamos gravando a Intermix Na gravadora Vai sair um novo CD do Felipe Lewis E eu quero voltar aqui com um novo trabalho Com certeza Obrigado pela força, pelo carinho de cada um de vocês Muito obrigado E a toda direção Esses meninos que trabalham maravilhosamente As meninas Obrigado pela recepção De coração A TV Triana é a nossa casa, meu amigo Felipe Lewis E você não vai sair de mãos abanando aqui não, hein? Vai receber ali uma lembrança Oh, meu Deus Da Nacaju O Alimento Amém Obrigado Um abraço Um beijo no coração do Felipe Lewis Fica com Deus O telefone do sucesso É o 11 983 50 50 507 Qualquer lugar do Brasil Mandar um abraço pro Gilberto Gilberto Gilmar Meu amigo Bruno Bruno Marrone Henrique Renner Daniel A galera toda em pesa Junto com a gente Não pude estar aqui antes Que não deu tempo Mas Sempre a gente vai estar junto Agora estou com o contato dele Esse garoto aqui Que tem a voz de ouro Maravilha Oh, muito obrigado Muito obrigado Obrigado Estamos juntos Felipe Lewis TV Triana Online Uma TV feita pra você Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma